E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, a gente tá muito de boa hoje, por quê? Hoje eu tô aqui com a Letícia e com a Bruna e eu tenho aqui um desafio pras duas. Muita gente gosta dos desafios que eu trago aqui com elas no canal e hoje eu pensei aqui num desafio muito louco pra gente tá fazendo, que é o desafio da algema. Isso mesmo, desafio da algema. O que eu pretendo fazer aqui hoje? Eu pretendo fazer o seguinte. Isso daqui, né? Eu pretendo algemar a Bruna e também algemar a Letícia. Pronto, agora vocês duas estão algemadas. Bom, vou fazer o seguinte. Vem aqui comigo, vocês duas, que eu vou levar vocês lá pra sala e na sala elas vão ter que achar a pista. Elas vão ter que achar a pista, tá ligado? Porque senão elas não vão conseguir encontrar a chave. Igual eu falei, estamos aqui na sala e aqui na sala tá a primeira dica pra vocês encontrarem a chave da algema. Boa sorte! Vai lá, vai lá! Freezer! Aê! Tá quente e muito quente! Meu, isso daqui tá muito fácil! Tá quente e muito quente! Mentira, tá frio o negócio! Fogão! Não sei! Ou perde? Tem o hidronas! Nossa, que fácil! Sem mim ninguém vive! Ai, meu! Traz esse do Mike daqui! Sem mim ninguém vive! Sem eu! O Jack? Não, mas o Jack não tá indo, o Jack! Sem mim ninguém vive! Vamos, gente, que a algema tá aí, então... Não vai sair aí tão cedo! O que foi? Vem! Se você me mordir, gente... Água, olha! Água! Deve ser uma goleia! Sem mim ninguém vive! Sem mim ninguém vive! Eu nem acho! Sem mim ninguém vive! Coca! Sua cara! Caraca, meu! Estão sofrendo aí! Não, não vive no micro-ondas! Ué, mas vai que tem algum prato! Ai, meu Deus! O que é que eu tenho que ficar todo junto com ela? Vai que vocês estão a gemada! Miga, Jack, vem cá! Sem mim ninguém vive! Não, mas não é! Ninguém vive! Vem cá, sai no banheiro! Então, deixa eu ver! Ó, tá na cozinha essa dica! O Dayd, que tá na cozinha! Tá na cozinha! Tá na cozinha! Não adianta ele! Sem mim ninguém vive! Vai ali no negócio de água! Ali, ó! No filme! Deve ser água, é certeza! Água! Vamos ver! Vamos ver se elas acertou! Deve quebrar o negócio aí, hein! Não! Não! Será? Sem mim ninguém vive, hein! Olha aí! Tá na cozinha? Sem mim ninguém vive! Tá explicado ali, ó! O negócio tá desenhado! Vamos ver nos armários, hein! Vamos ver nos armários, então! Ué, se não for comida! Entendeu? Tem que ser alguma coisa relacionada à comida! Tem que ser tratado de comida! Sem mim ninguém ninguém vive! Sem mim ninguém vive! Não tá! Tem que ser tratado! Tem que ser tratado! Tem que ser tratado! Então, né? Tem que ser tratado! Eu vou ajudar, só aliança, eu vou ajudar, a água tá aqui, ó, nossa, mas que margem, aí colocava dentro, aqui, ó, nossa, mas ó, a gente acertou, tava atrás, não, mas, mas a gente falou que era água, não sei o que, mas tava lá atrás, são muito escorregadios, são muito escorregadios, escorregadios, será? Ah, se você falou será, não vai falar, quer ver? Será? Tá lá, tá lá sim, óbvio, né, são muito escorregadios, Comigo todo sem cabeça dura, capacete, tá, vem, será que é o capacete? Comigo todo sem cabeça dura? Será que é isso? Pente, amigo, tá aí pra dentro, ou na sala, Vem, amiga. Aê, acertei, rapaz. É, você tá esperta, hein, velho, acertei. Nossa, gente, olha aqui o tanto de fogo, olha, eu tô um bicho, né, olha aqui. Sujeira, é poeira. Passa todo mundo babar. Passa todo mundo babar. Jack não é. Por que eu penso que o Jack, porque sei lá, o Mike pensa muito no Jack, entendeu? Passa todo mundo babar. Passa todo mundo babar. Hum, hum, essa é difícil, hein? Essa é difícil, hein? Tá lá fora, aqui dentro. Não tá aqui dentro, vou dar uma ajuda boa, não tá aqui dentro. Caraca, amiga, o que que faz babar? Rapaz, 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 rapaz. É? Não sei, não tô achando. Será que é moto? Será? Oi, oi. Nossa, todo mundo babar, meu. O que que faz gente babar nesse lugar? Vai que você vai ficar o dia inteiro aí, hein? O que que faz gente babar, pelo amor de Deus? Deixa eu pensar. Amiga, tá aqui, ele falou que tá quente. Aqui. Tá quente, quente. Aqui tá quente também? Aqui tá quente? Aqui tá quente, mãe? Aqui tá quente, 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 quente. Fala, mãe! Aqui tá quente porque tá calor, tá ligado? Mas não tem nada a ver. Ai, pisa. Tá tico. Faça todo mundo babar, gente. O que que faz todo mundo babar? Eu tô tentando raciocinar. Vamos, Letícia. Vocês não é esperta? Quero ver, hein? Vamos ver se vocês vão achar mesmo o negócio. Aqui no fundo, eu acho que vocês vão perder caminho, hein? Vocês tão perdendo tempo, hein? Dois mil anos depois. Ih, não vai, hein? Faça todo mundo babar. Vamos ver a moto de novo, amiga. Vamos ver a moto. Eu tô suspeitando. Que as interesseiras babam na moto, viu? Chijota? Será que é o chijota? Eu acho que é. Tipo, faz interesseiras babar na moto. Será que é o chijota? Ai, também desculpa. Desculpa, eu só quei a vulnerabilidade. Peraí. Miga, tem que tá quente. Só pode tá quente. Babar, chijota. Tipo, as interesseiras babas. Só pode ser isso. Tá quente, tá quente. Ai, achei! Nossa, gente, eu tava achando, hein? Meu vizinho ama esse lugar. Hum, onde será que é, hein? No tanque, será? No tanque? Eu acho. Hum... Eu acho que é o tanque, gente. Eu acho. Por que será que eu acho que é o tanque? Por quê? Sabe por que você tronou ele lá? Não sei. Oi, oi. Olha aí embaixo, amiga, nos canos. Ai, não tem nada, hein? Tá frio, tá frio. Vou ser sincero. Tá frio, gente. Ai, o que que o vizinho... Tá frio, mano. Tá frio, velho. Vizinho falava do que, amiga? Pensa, pensa. Não lembro. Posso dar uma dica, será? Vou dar uma dica, galera. Onde que o vizinho sempre veio e encheu o saco? No portão? Mas... Vale no portão? Vai ganhar também, né? Vai se conseguir, né? Uma dica dessa, galera. Olha, Letícia, você ajuda ela e ela reclama ainda, tá ligado? Eu não vou ajudar a próxima, não, hein? Será que vai dar por lá? Ah, com certeza. Eu não sabia que podia ir lá fora. Mas tá difícil as meninas sofrerem aqui pra achar, velho. Vai que vai. Eu não sabia que tava lá fora, mas... Portão encheu. Encontrou o papel? Aham. E vim encheu o saco aqui também. É um pássaro ou é um avião? Não é o...? É um pássaro ou um avião? Como que é? Como que é? É um pássaro? É um avião? Não. Tá. Quais são os lugares? Aqui fora, então, porque eu não sabia. Lá pra... Deve estar lá no fundo. Aqui, na garagem da moto, na cozinha e na sala. É um pássaro? É um avião? Não! É o...? Ah, se fosse um avião eu achei que era nóis dela. Uma dica. Eu vou ajudar. Eu sou gente boa, né, galera? Eu ajudo as meninas. Voa. Voa? Voa? Ah, e o drone? O drone. O drone. Mas não, onde que é o drone? É um pássaro ou um avião? É outro? Não. É o Jack. Não. Vamos, gente. Nossa, porque essa tava difícil. A coragem é essa, hein? Acho que ia dar um fresco. Vai, galera. Deixa o like no vídeo, hein? Carimbo dele. Nossa, amiga! Meu Deus do céu. Ai, vai. Coisando o negócio. Abre. Tá machucando esse negócio, hein? Parabéns. A chave está dentro do Audi. Tchau, obrigada. Uh! Tem que encontrar agora, né? Tem que achar dentro do Audi? Vamos ver, galera, se elas vão conseguir encontrar essa chave. Vamos ver se elas vão conseguir encontrar. Meu Deus, é muito difícil, meu, andar com alguém amarrado assim. Não é que ela vai entrar aqui comigo. Nossa, olha isso. Me corta. Quero só ver se elas vão achar essa chave. Quero só ver se elas vão achar. Eu vou até entrar aqui dentro. Eu quero ver. Então vamos ficar de olho aqui. Quer entrar no colinho, amiga? Será que vai achar, gente? Não sei. Ai, gente. Meu Deus. Cadê essa chave que tá me cortando aqui? Tá me estressando. E essa mão grudada aí? Tá grudada. Não tem como eu fazer nada, gente. Eu ia falar pra vocês se vai do outro lado. Como você tá mais do outro lado? Aí não tá. Ô, Jack. Ai, meu Deus do céu. Jack, você nem participou, hein? Achei que ia ter alguma coisa relacionada com você. Como que fecha esse bagulho aqui? Só apertar pra cima. Então? Ixi, tem uma coisa enroscada aí, hein? Olha a chave. Olha a chave. O tempo tá rolando. Meu Deus, gente. Aí. Amiga, você tem que achar porque eu tô do lado de fora. Calma, Pia. Ai, eu esqueci. Ai, eu esqueci. Ai, graças a Deus. Ai, meu Deus. Tchau. Uhul. Amém, meu Senhor. Amém. Uhul. 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 Será que é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu só ver se é antes. Falou, gente. Ah, não. Volta aqui, Mike. Tá me importando. Tchau. Mike. Eu vou esconder a chave agora, galera. Não. Vou colocar em outro lugar. A gente vai ter outras dicas pra elas. Que que vocês acham? Não, aqui. Não, tô brincando. Não vou fazer isso, não. Tá me importando, de verdade. Vamos abrir aqui. Ó, vamos abrir aqui pra elas aqui. Quero saber como... Nossa, eu acho que a chave... Quer ver que a chave é errada? Deus me livre, Mike. Tá me apertando de matar uma. Vai, vai, vai. Uma já foi. Uma já foi. Vai, Mike. Meu Deus do céu. Hum, Deletice, acho que isso tá bom. Não, para, mas... Agora sim, rapaz. Bom, encontraram a chave, conseguiram sair da algema. Elas cumpriram o desafio, venceram o desafio, né? Porque elas conseguiram sair da algema. Enfim, minhas amigas são demais. Elas conseguiram achar as dicas mesmo e conseguiram encontrar a chave. E, bom, depois desse desafio todo aí, vamos ensinar nesse vídeo por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá, que a gente anda postando bastante coisa por fora aqui dos vídeos, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.